E aí galerinha, continuando outro vídeo aí ó, passando aqui no pedágio, BR-101, Santa Catarina, próxima Barra Velha, chegando no QTH ali do descarrego, dia 21 de 12 de 2014, chuva, temperatura 27 graus, calor, movimento intenso de automóveis, pista como vocês estão vendo aí, tá brilhando só uma lâmina de água, ali atrás já deu um acidente com o pato envolvido ali, complicado, tá complicado, os caras do que é jeito, pulando por cima do outro aí que não tá fácil. Não tem mais paciência não, só quero imaginar que ele pode estragar, né, todas as férias, se for só as férias ainda vai, né, estragar a vida inteira aí, de bobeira, por causa da velocidade, ultrapassagem, ó loucura, calça leg, 9,90 que vem calça leg, calça leg, qual que é calça leg, calça leg é aquelas calças que, tipo, caldo que nor, é aquelas coladinhas, caldo que nor, nunca veio falar, aquelas calças caldo que nor, caldo que nor, caldo que nor, sabe por que caldo que nor? Deixa qualquer galinha velha gostosa, e eu falo bem, a mulher tá aqui, eu tenho que ter tudo caído, tudo arrebentado, joga aquelas calças leg apertadinhas, assim ó, o cara passa perto de uma construção de pedeiros, os caras, ô, delícia, me retira aquela calça leg ali, e bufa lá do chão, tem que ser o que é gente, não pode querer modificar seu corpo, tem que ser amar do jeito que é, se você é gordo, é magro, é enrugado, todo mundo vai ficar assim um dia, ninguém vai permanecer eternamente jovem, tudo durinho, com as perninhas tudo bonitinhas, a pessoa tem que se assumir, quanto mais você tenta se diferenciar da natureza que ela traz pra você, pior e mais ridículo você fica, claro, você tem que cuidar da saúde, mas, querer ser o que você não é, impor uma coisa contra a natureza, contra a vontade da natureza, não tem como, você só vai se passar por ridículo, claro, tem que cuidar, fazer exercício, cuidar da pele, se hidratar, principalmente higiene, comer a cheirosinha é bão, bonito, agora, tem gente que quer ser o que não é, né, daí fica pagando ridículo, a pessoa calça 44, consegue fazer uma manobra de entrar numa calça 38, você pensa que coisa ridícula, aí tá com aquela barrigona lá de fora, ainda usa um pierce, pra dizer, nossa senhora, parece um leitão com uma argola no nariz, é ridículo, é bonito, quando, pra quem tem corpão de Bruna Marquezine, né, ou você acha que a Bruna Marquezine vai ficar sempre daquele jeito, não vai, um dia ela vai cair, dá uma procurada aí no YouTube, aí vê a foto aí da Brigitte Bardot, outras modelos que já foram símbolos sexuais no passado, você olha, hoje parece um dragão, rapaz, virou um taperão, velho descanselado, que não tem que, que chegue perto, rapaz, eu não sei não, senão eu vou ter que voltar aqui por esse coiso, eu vou lá no QTH, pra ver o que que é lá, depois eu saio de lá, já tem um, um caminhão nosso ali, que vai descarregar lá também, vamos ver o que que tá, é isso aí galera, fica aí o registro aí, vou me informar certinho ali, como é que é o esquema do descarregamento, olha o cara só de chinelo, cicatrizando de moto, dando pau ali, o cadáver puxadinho do lado ali, a Bahia lá no outro lado da pista, tem gente muito irresponsável, olha lá, olha lá, onde é aquela estátua lá, da Estátua da Liberdade, que é o símbolo da Havan, aqui também tem uma fábrica de vidro, que é a Sebrasse, arrega o vidro ali, vou me informar lá, onde é que é o esquema, é grande o Savan aqui, mais um caminhão nosso, olha lá, que coisa atrás, acho que entra aqui, parece, acho que está certo, acho que é por aqui, vamos ver como funciona ali o esquema, Qualquer coisa vai sair fora Falou galera, um abraço aí Até depois